Gói. Gói. Ó! Gol! Mais um. Popeu o highlight pro cara. E aí ó, fala que é arrumada do Michael Jackson Pique. Mas aqui ó... O Laranja burrou ali igual ao Michael Jackson. Eita porra! Agora acertou! É isso! Agora acertou o J.A.P! Peguei Sal, pegai Sal, vem cê! Ele saundou, véio! Tava muito bizarro. Obrigado.